Como tocar a famosa marcha turca do Mozart aqui no teclado ou no piano. Então bora aprender essa música, eu dividi em partes para ficar mais fácil. Então vamos lá, a primeira parte é a parte A. A gente vai começar fazendo Si, Lá, Sol sustenido, Lá, Dó na mão direita. Esse Dó aqui é estacato, então você pode dar até uma marteladinha nele para ficar mais divertido. Depois Ré, Dó, Si, Dó, Mi, também estacato. Fá, Mi, Ré sustenido, Mi, Si, Lá, Sol sustenido, Lá de novo. Si, Lá, Sol sustenido, Lá, Dó. E para fechar essa primeira pauta você vai fazer Lá, Dó, que vai ser a chamadinha para a segunda parte aqui da parte A. Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui na mão esquerda nessa mesma parte. E aproveita, faz também o download do PDF que eu estou usando aqui para dar essa aula para vocês. Ele é gratuito, vou deixar o link aqui na descrição. E na mão esquerda tudo que você vai fazer nessa primeira pauta vai ser Lá, Dó e Mi, que é um acorde de Lá menor. Só que você vai tocar sempre o Lá sozinho, depois as notas de cima. Contando o tempo fica 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. Aí no quarto compasso tem uma mudançazinha que fica de baixo, de cima, de baixo, de cima. Mas ainda assim as mesmas notas e o último compasso exatamente igual. Juntando essa primeira pauta aqui a gente tem Si, Lá, Sol sustenido, Lá, Dó no primeiro tempo. Depois no segundo, Ré, Dó, Si, Dó, Mi, Fá, Mi, Ré sustenido, Mi, Si, Lá, Sol, Lá, Si. Aquela jogadinha de ir e voltar, né? Dó, Lá, Dó. Continuando a parte A, a segunda pauta a gente vai começar com a nota Si, só a mão direita, Fá sustenido e Lá, Mi, Sol, Fá sustenido e Lá de novo. Depois Si, Fá sustenido e Lá, igualzinho. E pra fechar, Si, Fá sustenido e Lá, Mi, Sol, Ré sustenido e Fá. E a última nota ali é um Mi. Aqui tem dois macetezinhos. Se vocês repararem ali no começo do Si, eu tenho um pequenininho escrito do lado ali, Sol, Lá. Significa que você vai fazer essas notas rápidas antes de chegar no Si. Você vai fazer esse movimento aqui, Sol, Lá, Si. Só que isso aqui tem que ser bem rapidinho pra ficar no tempo da música e também ficar mais legal de ouvir. E você toca essas notas todas estacatos, que é justamente essa bolinha que tem em cima delas aí. Significa que você vai dar uma marteladinha nessas teclas ao invés de tocar todas pressionando até o final. Só a mão direita dessa parte fica aí. Você tem uma sonoridade bem específica. Enquanto na mão esquerda você vai fazer Mi, Si e Mi. Você começa no primeiro compasso fazendo Mi, repetindo as duas de cima três vezes. Aí o segundo compasso é exatamente igual. E aí tem uma jogadinha aqui que você vai fazer Mi, Si e Mi. Depois você vai mover a sua mão esquerda lá pra baixo pro Si. Si na oitava. E termina com a nota Mi. E agora vamos juntar as duas mãos só nessa pauta, que por sinal eu vou demonstrar a música completona pra vocês no final do vídeo. Então assiste aí até o final. Ah, um detalhe. Se isso daqui ficar muito difícil pra você fazer, faz só a nota Si, que pra você começar tá ótimo. Você já vai ter o som da música aí. Então bora tocar isso aqui bem lento. Isso daqui foi a segunda pauta da parte A, que bora tocar ela inteira agora. E chegou a vez da parte B. Aqui na parte B eu também dividi por pautas pra ficar mais fácil de você acompanhar. Então a primeira pauta da parte B, você começa fazendo Dó e Mi, Ré e Fá. Depois Mi e Sol duas vezes. Isso daqui também está cato. Fica assim, ó. E depois tem uma decidinha aqui. Lá, Sol, Fá, Mi. Si e Ré. Depois Sol. E repete a mesma ideia do começo. E pra chamar a segunda parte, que é a segunda pauta, você vai fazer Lá e Dó, Si e Sol. Enquanto na mão esquerda, você faz Dó e Dó, Mi e Mi, depois Sol. Isso daqui vai se repetir por duas vezes. Que aí, juntando as duas partes, você começa com deixando seu like nesse vídeo, se inscrevendo nesse canal, que você vai ver que esse conteúdo aqui você não encontra em nenhum lugar. E que é um curso completão de P no teclado. Vou deixar o link do meu curso aqui na descrição. Então bora demonstrar a primeira pauta da parte B, que fica Estacato Mais rapidinho Segunda pauta aqui da parte B, você faz Dó e Mi duas vezes. Fá, Mi, Ré, Dó, Sol sustenido e Mi. Depois, Lá e Dó, Si e Ré, Dó e Mi. De novo, Fá, Mi, Ré, Dó, Sol sustenido. É praticamente a mesma coisa. Depois, Si, Lá, Sol sustenido, Lá. Enquanto a mão esquerda vai fazer Lá e Lá, Dó e Dó, depois o Mi. Vai repetir isso daqui por duas vezes. Lá e Lá, Dó e Dó e Mi. Juntando essa pauta aqui, vamos ter o seguinte som. E adivinha só, fechando aqui esse último compasso da primeira página da parte B, a gente vai ter Si, Lá, Sol sustenido e Lá, que vai repetir o comecinho ali da nossa música. Ou pelo menos os primeiros compassos. Lá, Ré, Dó, Si, Dó, Mi. Fá, Mi, Ré sustenido, Mi. Que aí eu vou ligar com Si, Lá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Dó. Aqui a gente mudou. Você vai ter Dó na mão direita, esse último compasso, Lá, Si, com Fá, Lá, Ré sustenido aqui na mão esquerda. Que só esse último compasso fica Dó, Lá, Si. E chegamos agora na última pauta da nossa parte B, que você vai fazer na mão direita. Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Mi, Fá, Ré, Dó, Si, Lá, Si, Lá. Em cima da nota Si ali está escrito TR. Esse TR significa que você vai fazer essa nota rapidinha, um semitom para cima e depois Lá, Si, Lá. Dá um efeito bem interessante na música. E de novo, se isso daqui ficar difícil, você só faz a nota Si, Lá, Si, Lá, que está tudo bem também. Enquanto isso, na mão esquerda aqui dessa parte vai ser um pouquinho mais difícil, mas se você entender a lógica acaba se tornando fácil de tocar. Você vai fazer Mi, Lá e Mi, só que você toca a nota de baixo, depois as duas notas de cima, depois Ré, Fá e Si, depois Dó, Mi e Lá, Ré, Fá e Si. E aí Mi e Lá duas vezes, Mi e Sol duas vezes e Lá e Lá para fechar. Então, tocando essa pauta aqui, tudo junto, mais lento, a gente vai ter. Demonstrando essa parte B completona agora para vocês. Amém. E chegou a vez da nossa parte C, pessoal, que ela soa desse jeito aqui. Nessa parte C tem uma jogadinha que ela mudou a tonalidade. Antes a gente estava usando todas as teclas brancas e de vez em quando aparecia um sustenido ali para fazer uma graça e para deixar mais interessante a sonoridade. Agora a gente mudou oficialmente a tonalidade, segundo a nossa partitura, e toda nota Fá, toda nota Dó e toda nota Sol, elas vão ser automaticamente sustenidas. Então, se eu estou falando dessa nota, você já sabe que você vai ter que tocar essas notas sustenidas aqui. Lembrando que isso aqui também está indicado na partitura. Então, você vai começar fazendo a mão direita. Lá, Si, Dó sustenido. Tudo aqui é oitavado. Se fica muito difícil de você fazer esse movimento oitavado, prioriza só as notas de baixo, que aí fica mais fácil de você executar. Vou mostrar aqui oitavado, mas você já sabe dessa opção. Então, Lá, Si, Dó sustenido. Depois, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Sol, Mi, Lá, Si. Isso daqui é a nossa primeira pauta na mão direita. A mão esquerda, ela fica fazendo basicamente só a nota Lá ali no segundo compasso. Isso aqui. Só que antes de chegar nessa nota Lá, tem um arpejo no acorde de Lá maior. Lá, Dó sustenido, Mi. E aí, chega aqui no Lá, que é o que a gente estava fazendo. Só que esse arpejo, ele é muito rapidinho para poder dar tempo de você tocar a nota. Lá, Dó sustenido, Mi. Ele precisa dar esse efeito aqui. Você quase não ouve. Não é para você tocar tudo junto e também não é para você tocar tudo devagar. De novo, se ficar difícil isso daqui, limpa isso daqui pelo menos por enquanto e depois você vai estudando isso daqui lento, 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 vai aumentando a velocidade. Até você conseguir estudar isso aqui e tocar isso aqui como se fosse uma coisa só. Ele precisa ser um arpejo super rápido. Então, eu vou demonstrar aqui com arpejo, mas você já sabe que você tem a opção de tirar isso daí. Então, o segundo compasso ali, que é quando eu começo a mão esquerda, o arpejo, vai repetir a nota lá quatro vezes e de novo a mesma repetição. Avançando ali no próximo compasso, você vai ter a mesma lógica, só que agora começando com arpejo de Ré maior. Ré, Fá sustenido, Lá e depois tocando duas vezes a nota Ré, que vai dar esse efeito aqui. Fez duas vezes, você vai mover o seu dedo para Ré sustenido, Fá sustenido, Lá e Ré sustenido aqui em cima. Também a mesma lógica, o arpejinho rápido e depois você toca o Ré sustenido duas vezes. Avançando para o próximo compasso, adivinha só, a mesma lógica, mas agora com o Mi maior. Mi, Sol sustenido e Si, repetindo o Mi aqui na ponta, que fica isso aqui. Um, dois, três, quatro. Tocando tudo lento, essa primeira pauta aqui fica o seguinte. Lembra sempre do macetezinho aqui. E o que leva a gente para a nossa segunda pauta da parte C, que você vai começar com um Dó sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Si, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Si, Sol, Mi. E um acorde de Lá para fechar. Lá, Dó sustenido e Mi, que você repete o Lá aqui em cima. Com Lá na mão esquerda. No finalzinho tem chave 1 e chave 2. Significa que você vai voltar lá no começo da parte C, igual está aparecendo aqui na tela. Vai tocar tudo de novo. E depois vai pular para a chave de número 2, só para encerrar a nossa música. Que é basicamente a mesma coisa, só que com tempos diferentes. Por isso que existem as duas chaves. Já na mão esquerda aqui da nossa segunda pauta da parte C, você começa fazendo Lá, Dó sustenido, Mi. Aquele esqueminha do acorde maior. Finalizando com o Lá agudo aqui. Duas vezes. Ré maior, Ré Fá sustenido, Lá e Ré. Só duas vezes. E depois um Mi maior, Mi, Sol, Sostenido e Si, com Mi agudo. E finalizando com Lá, que vai ser o nosso acorde final. Tocando essa pauta mais lenta. E encerramos a nossa música. Vou demonstrá-la para vocês agora, completona, todas as partes sem falar. Vou fazer até um pouquinho mais lento, para ficar fácil de você acompanhar em casa. E depois da demonstração, no final do vídeo, vai aparecer uma outra música famosa no canto. para você tocar, aprender e conseguir evoluir cada vez mais no piano e no teclado. Se você curte esses conteúdos aqui, quer ver cada vez mais tutoriais aqui nesse canal, se inscreva nesse canal. Não custa nada para você, mas faz uma diferença enorme para mim. Valeu, até o próximo vídeo e bora de demonstração final agora. Tocando nada para mim, até o próximo vídeo e bora de demonstração final. Tocando nada para mim, até o próximo vídeo e bora de demonstração final. Tocando nada para mim, até o próximo vídeo e bora de demonstração final. Já foi para mim, até o próximo vídeo e bora de demonstração final. Amém.